Olá, eu sou a Kitty, eu sou a Katia e estamos aqui no Supo de Mangá e hoje estamos fazendo a cobertura especial do livro Mancá, Anime e a Psicologia. Oi, galera, hoje a gente está maluco. Oi, oi. Queria falar um pouco sobre o seu trabalho. Oi, mas... Nós somos as Mades do Chá e Chocombo, as Mades de Café. Eu sou a Mades Safine e nós realizamos falas temáticas em diversos eventos de Ani. Ai, que interessante. E elas mesmas fazem os doces. Isso é uma torta holandesa, né? E esse aqui? Isso é uma torta de chocolate com chantilly. Torta de chocolate com chantilly, que é muito boa mesmo. E tem o cartão delas, que eu já peguei, mas eu deixei a Ani. A gente dá pra ver que tem o telefone e a gente pode deixar depois embaixo no canal. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Estamos aqui com os autores Marcos de Luna e vamos fazer algumas perguntas para eles. Boa noite. Boa noite. Se você puder explicar um pouco mais sobre o que vocês escreveram? Bom, eu em parceria com a Luna escrevemos um capítulo sobre Pokémon que fala um pouco sobre o anime do Pokémon. E tratando-se de Pokémon, não dava pra deixar passar os jogos, já que é uma parte fundamental da história deste anime. Então tem uma parte que a gente desenvolve um pouco sobre a história do anime, a história dos jogos E considerando o momento que a gente tá, não deu pra não falar um pouco sobre o Pokémon GO, mas no final Eu escrevi também o capítulo íntimo mix, fiz uma análise já do roteiro inteiro São só três episódios, ele é curtinho, eu dei um canal de dar todo, então tem spoilers E também escrevi sobre a princesa e o cavaleiro, convidada pelo Antônio pra fazer essa parceria Que é um anime bem antigo, então eu não peguei tantos cheats, mas fui atrás pra poder escrever um pouco Então eu peguei em várias direções, Pokémon, Centro da Valeira, Angel Beast, então fez uma aventura Gente, e como chegou a chegar esse interesse de que eu escolherei nessas histórias do anime? O caso do Angel Beast foi porque me apresentaram esse anime e a história dele foi muito... Uma grande pra mim, eu gostei muito de assistir, então quando eu fui convidada, porque eu fui a primeira que pensei em analisar Já o Pokémon, eu e o Marcos, a gente foi convidada pela organizadora pra escrever sobre E a princesa e o cavaleiro, né, fui convidada também pelo outro organizador Então mistura uma vontade pessoal de escrever sobre a narrativa e outro vídeo sobre a narrativa E também a partir da abordagem da discussão de vídeo, pra isso deu um pouco foco, né A interpretação desse filme, feita com alguns elementos mais importantes É, tipo, eu peguei assim, mas... E eu peguei muito sentido naquela... que é o título que é a jornada do menino em busca do seu amanecimento Era parte de um processo de instituição, que tem tudo a ver com a teoria irugiana E aí o filme casou muito, que é uma coisa que eu sempre gostei, sei lá, me movimentou bastante também Meu nome é Andréia Alvarez, né, sou amiga de infância dos autores do Elize e do Antônio E prestigiar meus amigos aqui, que deram certo na vida Eu sou inteligente, eu sou inteligente da turma também, Antônio E vocês têm que comprar pra saber mais o que devem ser de mandar Porque realmente é uma sensação diferente E pra quem não entende é ótimo O que devem ser de cada um andar diferente é a análise psicológica de cada um, né E eu falo pra vocês, se você tem um sonho, é possível realizar Um personagem, alguma coisa assim, você procura alguém que faça a roupa pra você Ou você vai pegando empate, vai montando, vai buscando nos lugares Todo mundo tem um personagem dentro desse filme Então busque seu personagem e tenha um dia feliz, parte do seu filho Leve ele pra passear num evento desse Vamos lá E aí Tchau, tchau.